Então, atualmente nós estamos trabalhando num projeto em que nós queremos identificar quais os alvos do SARS-CoV-2 que nós temos de visar para fazer uma vacina que seja efetiva, ou seja, que ela desencadeie uma boa resposta de anticorpos, anticorpos neutralizantes, mas também que desenvolva uma boa resposta celular, tanto a resposta celular das células T, chamadas helper, auxiliadoras CD4, como as células T, citotóxicas, e também que a gente possa desenvolver uma boa memória imunológica. Então, nós queremos estimular tudo isso e estamos fazendo uma vacina que é diferente das vacinas que estão aí em testes de humanos. Eu vou entrar bem no âmago da questão. As vacinas que nós temos em teste hoje e que são em número 17, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas apostam em duas ideias científicas. Uma delas é que nós podemos fazer uma vacina com o vírus inativado. É uma ideia antiga, há várias vacinas assim, mas tem os seus prós, os seus contos. A vacina com o vírus inativado, você cresce uma grande quantidade de vírus em cultura de células, você depois purifica esse vírus e inativa, seja por calor, por produto químico, irradiação, o que for. De tal forma que você tem ali um vírus que ele não se multiplica e você coloca um adjuvante que estimula a resposta imune e usa como vacina. Só a China tem cinco vacinas em teste clínico nesse tipo. E é um desses tipos de vacinas que o Instituto Butantan e o Governo do Estado de São Paulo fez recentemente um acordo com a Sinovac para trazer para o Brasil. As outras vacinas que estão em teste, elas se basearam no fato que toda resposta imune que tem significado para a produção de uma vacina, ou seja, que induz uma resposta protetiva em humanos, é uma vacina que tem a proteína da espícula, ou do spike. O spike é aquela proteína que fica fora do vírus e que dá o aspecto de coroa. Então, os diferentes grupos estão utilizando o spike de diferentes formas de apresentação, utilizando o que a gente chama de vetores. A vacina de Oxford, que será testada no Brasil, ela tem a proteína do spike expressa no vírus de adenovírus de chimpanzé. Novamente, a proteína da espícula, ela está expressa no vírus que é um adenovírus de chimpanzé. Como é que isso foi feito? Foi feito clonando, ou seja, inserindo a informação genética da produção da proteína spike no genoma do vírus de chimpanzé. E quando ele é produzido em cultura de células, ele expressa essa proteína na superfície e isso é utilizado como vacina. Assim como tem essa vacina expressando o vírus do chimpanzé, existem outros vetores que fazem a mesma coisa. Por exemplo, na China tem um adenovírus humano, o adenovírus 5, que já foi utilizado em HIV e que também serve como vetor. Já a nanovax pega simplesmente a proteína expressa em engenharia genética em laboratório, coloca com adjuvante e esta é a vacina. Existem duas vacinas de RNA que são importantes e que tomam em teste. Um é a famosa vacina da Moderna, em que pega o RNA mensageiro, codifica para a proteína da spike e coloca, encapsula numa nanopartícula de gordura, de lipídios. O que é parecido com a vacina que foi feita por uma empresa de biotec na Alemanha e que depois passou para a Pfizer e faz algo semelhante com a RNA mensageiro. Existem outras vacinas que são vacinas de DNA e assim por diante. Então nós temos um grande número de vacinas. Como eu disse, todas elas estão baseadas no fato de que a proteína da espícula, se oferecida ao sistema imune, desencadeará uma resposta que seja protetiva. Ora, isto é uma hipótese. Nós não sabemos isso, porque quando nós começamos a trabalhar com esse vírus, nós não sabíamos como é que era a resposta celular e moral. E os vacinologistas, eles sempre se baseiam no anticorpo, ou seja, a resposta anticorpo protetivo através de um anticorpo neutralizante. O que vem a ser um anticorpo neutralizante? É aquele anticorpo que quando se liga ao vírus, impede o vírus de entrar na célula. Se o vírus não entrar na célula, ele não tem como se multiplicar. O vírus não é um ser vivo por si só. Ele precisa entrar na célula para utilizar todo o maquinário da célula para produzir suas proteínas e seus ácidos nucleicos e assim se multiplicar. Se nós impedirmos que ele entre na célula, ele está inativado. E é isso que busca essas vacinas. O problema é que é possível, inclusive, que o vírus tenha outros receptores, além do clássico que estamos usando. Então, é muito importante que, se o vírus entrar na célula, que essa célula seja, digamos, eliminada, morta, para que ela não permita que o vírus se multiplique. E isso é feito por células TCD8 positivas, as células T citotóxicas, que é muito importante que sejam induzidas também. E muitas dessas células T citotóxicas e também as células T auxiliadoras, elas reconhecem partes do vírus que não estão na espícula e estão em outras proteínas da espícula. E por isso que nós mesmos estamos fazendo esse outro tipo de vacina que eu expliquei no começo dessa entrevista. O Brasil, porque está com a doença ainda sem controle, ou seja, nós ainda temos muitos casos de Covid-19 no Brasil, se tornou um campo ideal para teste das vacinas de fase 3. Nos testes de fase 3, nós temos que escolher uma população-alvo, tem que calcular o número de indivíduos que deverão participar, as faixas etárias, as condições de risco, etc. E nós vamos dividir o grupo em dois, não necessariamente do mesmo tamanho. Um que vai receber a vacina, no outro que vai receber o placebo. Depois essas pessoas vão viver a sua vida do dia a dia e nós vamos observar se essa vacina causa algum efeito adverso, se os indivíduos realmente estão protegidos, se os que estão vacinados não pegam a vacina e assim por diante. Como o estudo é duplo cego e aleatório, os observadores não sabem o que está acontecendo, mas nós sempre temos um Data SMG, desculpe, Data SMB, do inglês, Data Security Management Board, que é um grupo de especialistas que vai olhar o que está se passando naquele grupo que recebeu a vacina para saber se a vacina está indo bem, está indo mal, se já tem número suficiente para aprová-la ou não e assim por diante. Eu tenho a honra, inclusive, de participar, de ter sido convidado por Antônio Fauci para ser um membro desse board para todas as vacinas Covid nos Estados Unidos que nós estamos avaliando atualmente. Bom, para o teste de vacina no Brasil, foram feitos acordos para trazer primeiro a vacina de Oxford, que foi a primeira a chegar em fase 3, e depois a vacina da Sinovac, que é uma empresa chinesa. A vacina de Oxford, a Fundação Lehman vai pagar o estudo de mil pessoas através da Unifesp, outras mil pela Redditor vai pagar, ele vai utilizar nos seus colaboradores, e, mais recentemente, a Fiocruz fez um acordo que vai testar em 9 mil pessoas pagas pelo governo brasileiro. O Brasil está pagando esses testes e deve ter feito acordos para que a vacina seja produzida aqui, ou que nos dê alguma prioridade para que essa vacina venha para cá, caso seja aprovada. Eu acho que a gente não pode colocar, assim, muitas esperanças que todas essas vacinas serão aprovadas, algumas serão aprovadas. Então, a gente sabe disso como médico, como cientista, então, algumas vacinas serão aprovadas. Essa vacina de Oxford, pelo que eu sei, a Fiocruz acertou que poderá fazer aqui no Brasil a formulação em vasodistribuição, mas seria muito importante que ela também pudesse produzir o componente vacinal viral, que é o adenovírus do chimpanzé, produzido em cultura de célula em grandes quantidades. Nós vamos testar aqui no Brasil indivíduos adultos, entre 18 e 55 anos, que não tiveram a Covid-19 depois. Bom, isso é um teste apenas parcial, porque se houver a necessidade de imunizar crianças ou adultos com mais idade, ou pessoas com comorbidades, ou pessoas que já foram e já tiveram a doença antes, isso tem que ser testado. Mas eu acredito que será testado em outros lugares, porque essa vacina está sendo testada também na Inglaterra e está sendo testada também, e será testada também nos Estados Unidos, ainda não começaram os estudos. No que se refere à vacina de vírus inativado, como eu expliquei, se multiplica o vírus em vidro, se isola, se inativa com produto químico e se testa. O Brasil acertou com a China, através do Governo do Estado de São Paulo e do Instituto Butantan, que irá testar 9 mil indivíduos. Esse teste acaba de ser aprovado na Anvisa e também são indivíduos adultos. O que nós temos que observar, essa proposta do teste que foi aprovado pela Anvisa é até um ano de teste. Ele poderá ser mais curto, caso a vacina se mostrar eficaz em um período menor. Para que isso ocorra, deverá haver incidência da doença na população estudada e a estatística deverá mostrar que existe uma diferença grande. Essa vacina, ela precisa de uma produção de uma massa muito grande de vírus. No Instituto Butantan, no tempo que eu fui diretor, nós construímos uma fábrica de dengue que pode produzir vírus em cultura de células, mas a tecnologia é diferente. Tem o modo de purificação, depois o modo de inativação, todo o resto do processo é diferente. Tem que aumentar muito a segurança da fábrica, porque seria produzido um vírus híbrido. Em todo caso, poderia ser um começo para implantar um pouco mais rápido, mas eu acredito que mesmo assim a produção ainda seria bastante limitada. O que nós temos que observar, com muita cautela como médicos, se essas vacinas realmente vão suprir as necessidades e, digamos, tratar a ansiedade mundial de termos uma vacina. Porque nós não podemos simplesmente nos entusiasmar com as notícias jornalísticas, nós temos que ver os fatos, como que essas vacinas vão ser em termos de cobertura, ou seja, quanto, que número de pessoas, que percentual das pessoas vai estar realmente vacinado, que tenha uma proteção boa, que tenha uma boa memória, que essa vacina não dure um mês ou dois apenas, que dure de preferência para o resto da vida, e que realmente aí não depende de nós médicos, vai depender dos nossos governantes, que sejam feitos acordos que dêem disponibilidade desta vacina para o Brasil. É uma pergunta inevitável devido à ansiedade e momento. Nós temos aí quase oito bilhões de pessoas que querem ser vacinadas. Quando é que eu vou ser vacinado? Bom, isso tudo vai depender de que vacina for aprovada, se muitas vacinas for aprovadas. Mas é possível, se as vacinas inativadas e as vacinas que se baseiam na espícula forem boas, pode ser que nós tenhamos várias vacinas com diferentes graus de cobertura, talvez, ou diferente memória, mas nós podemos ter várias vacinas e aí ficaria mais fácil, porque nos diferentes lugares do mundo nós vamos produzir vacina. Se nós tivermos uma vacina só, é complicado, porque nós temos que produzir um grande volume, distribuir, tem que ter equipamentos, frascos, biofilizadores no mundo para produzir uma quantidade tão grande e que seja tão rapidamente. Veja, a Sinovac, que está produzindo essa vacina inativada, ela está fazendo uma grande unidade fabril na China, vai fazer 100 milhões de doses. 100 milhões de doses leva 12 anos só para imunizar os chineses, então não serve. Então, essa pergunta é difícil de dizer sem que a gente cometa um grande erro. Ela é dita muito por pessoas, por políticos, porque querem dizer alguma coisa que a população quer ouvir. Mas, nossa, fica muito difícil a gente saber, porque ela tem que ser aprovada e tem que ser produzida em grande quantidade e tem que ver a posição do Brasil nessas prioridades. Novamente, como o Brasil vai ser um lugar de teste, porque tem uma medicina de muito boa qualidade e tem um número de casos que é muito bom, um lugar ideal para o teste de uma vacina, talvez a gente possa negociar um lugar prioritário nessa fila de espera pela vacina. E como que o senhor vê a participação do Brasil nesta, vamos chamar de corrida pela vacina? Bem, o Brasil tem excelentes cientistas, o Ministério de Ciência e Tecnologia, desde o início, através da rede de vírus, incentivou a pesquisa em todas as áreas de combate, de conhecimento do Covid, desde o isolamento do vírus, sequenciamento, estudos epidemiológicos, estudos da vacina, estudos de novos tratamentos e da fisiopatologia da doença. Nós temos no Brasil o que se chama de Plataforma Brasil, que eu dirijo junto com o professor Gassinieri, de Minas Gerais, e nós temos cientistas excelentes. o que existe no Brasil é uma certa morosidade, porque toda a burocracia de recursos, como é que eles usam os recursos do governo, como é que importa material, tudo isso, mas os dois projetos estão andando muito bem e têm ideias novas. E acredito que essas vacinas brasileiras têm muitas chances de não serem as primeiras, mas serem as melhores, porque o que interessa na vacina é ser a melhor. Apesar da ansiedade pela primeira, nós temos que ter uma vacina que nos dê muita segurança e que vacine a população por um tempo longo. E nós acreditamos que temos condições de chegar lá, sim. Apesar dos poucos recursos, apesar de que aqui a iniciativa privada não acredita muito e não investe muito nas propostas brasileiras, nós temos, sim, temos avançado, temos feito seminários colaborados entre nós e eu acredito que chegaremos lá. Essa pandemia mostrou mais uma vez a importância de nós termos a qualidade médica que nós temos no Brasil e temos também uma pesquisa médica de qualidade que dê suporte, que nos ajude nas decisões do nosso dia a dia, mas também as de saúde pública e também no desenvolvimento de vacinas, fármacos, no desenvolvimento de testes, diagnósticos, etc. Então, nós temos que acreditar à sociedade, nós temos que fazer de tudo para que a sociedade acredite no Brasil, nos seus cientistas, no seu conhecimento, para que nós possamos ter um papel melhor no mundo. E aí 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 E aí